DETERMINAÇÃO FAIXÃO DETERMINAÇÃO FAIXÃO DETERMINAÇÃO FAIXÃO DETERMINAÇÃO FAIXÃO DETERMINAÇÃO E abrindo o palco do canal, peçom, 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 peçom Bate forte, coração Há tempos de infracção Te senti com vontade Que foi a alegria Seguindo a nossa história De vitória De conquista Fazendo a nossa história Com a energia Uh, yeah! Pra ter sustenturos Criando um futuro Teus sempre unidos Imprometidos Pra ter sustenturos Com a luz E a luz Realizamos todos Com força pra viver minha sombra Canta bem alto com a gente, vai! Pra ter sustenturos Com a luz 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 re Me compromete do amor Deus, por segundo Trabalho e do milhão Realizando os sonhos Com nossa vida E determinação Deus, por segundo Te amo Juntos sentidos E comprometidos Trabalho e do milhão Realizando os sonhos Com nossa vida E determinação Trabalho e do milhão Trabalho e do milhão Trabalho e do milhão Aplausos 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 Obrigado.